Um evento na usina do gasômetro quer ampliar o uso de novas práticas de saúde na atenção básica da capital. A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde leva ao público técnicas aplicadas na medicina oriental que servem de aliadas nos tratamentos convencionais que já conhecemos. O uso de plantas medicinais, a prática do reiki e da auriculoterapia estão cada vez mais sendo associadas à medicina tradicional no tratamento dos usuários do sistema público de saúde. A auriculoterapia é uma técnica chinesa que a gente faz o exame através da orelha e a gente faz a aplicação de sementes e a gente pode fazer o diagnóstico de doenças e desequilíbrios energéticos que estão acontecendo. E pode tratar também. E o reiki também serve para harmonizar o corpo como um todo. 150 profissionais da rede municipal de saúde estão capacitados para trabalhar com as terapias alternativas nas unidades básicas de saúde. E nessa amostra eles vão trocar experiências e apresentar as iniciativas aplicadas. O encontro tem oficinas, rodas de conversa e palestras com convidados nacionais e internacionais sobre ideias inovadoras em relação ao cuidado dos pacientes. Nós também colocamos as práticas integrativas como um ferramental para o cuidado e saúde das pessoas. Ou seja, nós acrescentamos isso no rol de atividades envolvidas dentro das unidades de saúde. E os resultados são, muitas vezes, a motivação dos nossos trabalhadores usando essas práticas. Nós também temos resultados aí de pacientes, pessoas, cidadãos que procuram as nossas unidades de saúde que deixaram de procurar com tanta frequência usando práticas integrativas, aliado à prática da medicina tradicional. Nós também tivemos aí resultados importantes aí em redução de internações que a gente pode estar somando a esse processo. O evento também discute a qualificação no atendimento do SUS. A amostra de experiências inovadoras da atenção básica segue até sexta-feira, das oito e meia da manhã às oito da noite. A entrada é franca. A entrada é franca.